Vamos falar agora de destinos clássicos e também exóticos, destinos especiais como Sampdesburgo e Moscou na Rússia. Um destino já visto muitas vezes por essa dupla que a gente convidou para falar sobre a temática, Lenita Medeiros e o padre Luiz Eduardo. O ambiente da entrevista é a Sacaro, que também tem um pacote especial, viu, para colaboradores e parceiros. A gente não vai poder falar muito ainda sobre isso, mas detalhe, você que é fascinado por esse cenário, por esses lugares, certamente vai poder participar. A mistura inexplicável do clássico e do exótico fazem de Moscou e Sampdesburgo destinos especiais e também atemporais. É por isso que a gente vai falar sobre isso, que é um destino realmente de arquitetos, decoradores, pessoal fashion da moda, blogueiros, está super na moda atual hoje com a Lenita e o padre Eduardo, que já fizeram esse roteiro algumas vezes. A Lenita, por exemplo, quatro vezes, Lenita. Já, quatro vezes. Por que repetir essa rota? Eu quero saber. É porque é um país com estilo. A Rússia é tudo. Exatamente. Design e estilo, né? Ele entra em tudo. E é quando a gente viaja à Rússia, no caso, eu recomendo começar por São Petersburgo, porque é uma cidade como Paris. É uma cidade lindíssima, com ruas largas, toda projetada. E a gente começa a entender melhor a parte da Rússia e os russos, que são bem complicadinhos, assim, o jeito estourados, entendeu? É verdade. Inclusive, em São Petersburgo, você vai ter, assim, como se fosse uma cópia da Europa Ocidental, mais do lado de Paris, onde a arquitetura que nós já conhecemos, todos conhecemos. É por isso que ela é tão eclética, não é? É, em Paris, com avenidas bem largas e edifícios bastante suntuosos, grandes, realmente belíssimos. Mesmo porque o imperador Pedro, na época, ele era construtor, ele acompanhava todas as obras, ele estava ali em loco, cada palácio, cada ponte, cada canal, cada lugar de inverno, como o próprio Hermitage, um belíssimo espetáculo de arquitetura e design, que o mundo hoje ainda se inspira, um grande museu, dentro de um complexo de dez prédios, ele se destaca em um conjunto de palácios de inverno, que era tão gostoso ficar no palácio de inverno, que, em relação aos outros palácios de inverno dos outros países, os seus imperadores, os seus reis, levavam toda a mobília para os seus palácios. Lá no Hermitage era diferente, era um palácio de inverno, mas eles já tinham tudo lá, todas as peças, os vestuários, as obras de artes, que realmente perpassaram o sexo, mesmo sofrendo um grande incêndio num período, e depois de trinta anos conseguiram reconstruir muito. E muito que se perdeu também, quando o comunismo tomou conta, no tempo do comunismo, algumas obras foram perdidas, mas a maioria foi recuperada. E assim faz um conjunto belíssimo aos olhos. Então é muito bom quando você vai em um lugar e aquelas imagens, elas perduram para sempre na sua vida. Os passeios pelos canais também, construídos por esse imperador, ficam na mente, e a gente não esquece, eu já viajei por vários canais da Europa, mas um dos que mais me impressionam do passeio de barco pelos canais, é esses canais no Rio Neva. São Petersburgo, ela é bem Rússia, mais para a parte ocidental da Europa. E apesar de ser um país socialista, eles ostentam muito, né? A gente vê pelas solenidades, pelos palácios, que são muitos. A partir do design, o estilo dos móveis, você já vê. E a gente vai nessa viagem, a gente volta inspirando através dos quadros, através das poltronas. A gente quer fazer, a casa do Padre Luiz Eduardo é um pouquinho de cada país. A minha casa também, cada vez... A minha casa também é um pouquinho... De cada coisa, a mesa, as cadeiras, a gente foi buscando e todo mundo que chega lá... Você juntou pedaços do mundo, né, Lenita? Pedaços do mundo, é. E todo mundo que chega e diz, meu Deus, aqui parece que a gente não está no Piauí ou não está no Brasil. É bem interessante isso, o que é bom das viagens, de conhecer. Então, eu digo que é um dos maiores investimentos. Exatamente para o turista, para as pessoas que querem conhecer essa rota, qual o melhor período? Porque é muito frio, tem um período próprio, melhor para a viagem. Eu falo assim, para a gente que é acostumado mais com esse clima de pobre... É um verão gostoso, né, que eu digo sempre, em torno de 23, 24 graus, de junho a agosto. É o melhor período para viajar. Se você já sai do Brasil, final de agosto e volta em setembro, você já retorna com o estilo 14 graus. E às vezes no inverno é até menos 30 graus. Dá para fotografar tudo? Tudo, você pode fazer um trem bala, 700 mil quilômetros, não sei quanto, não tenho a ideia exata. Você pode me corrigir? 700 quilômetros você faz em 4 horas. Em menos de 4 horas o trem bala. Se você faz, você embarca por volta das 16 horas, lindo, e outra coisa. Você não precisa ir na primeira classe, você não precisa procurar uma coisa mais cara. Porque é tudo chique, é tudo confortável, é tudo muito bom. Aí você desembarca em Moscou. E o que vem em Moscou? Não, quando você desembarca na estação, é com o mundo. Você fica perdido de tanta gente, uma multidão. Você já está lá com meio placa só olhando, eles falam alguma coisa em inglês, mas... A gente já vê aquele tumulto, milhões de pessoas que você não consegue. Então, para você sair da estação, é um tempo muito grande. A gente chega 6, 7 horas, ele vai chegar no hotel tipo 10 horas, exatamente porque... Da estação até o carro, onde chega, é o mundo. Já que você falou em destino, eu ia perguntar justamente isso. O que comer na Rússia, padre? Você que está falando, está internacional, hein? Eu estava lembrando aqui do estrogonofe. Eu adoro comer. Muitas pessoas pensam que o estrogonofe é da França, mas é da Rússia. O estrogonofe é muito bom. Também tem a sopa de beterraba, chamada borsche, que leva um creme de leite. E quase em todos os hotéis, os restaurantes, eles oferecem essa sopa muito gostosa também. Os restaurantes também. O caviar, o Icroy, muito ali por conta... E para beber, quer te acompanhar, o Vodka, o Vodka, o Vinho, o Vinho. Pela nossa cultura, a gente prefere mais o Vinho também, né? Mais do que o Vodka, mesmo porque eles querem oferecer. Agora, o chá. O chá, porque também tem baixo custo e quase em todos os lugares eles oferecem o chá. É saudável, né? Chá de várias espécies, muito saudável. E ajuda a esquentar um pouco. Mas pense, Rivanildo, como é um chá num local simples, num restaurante simples. É chique, porque é clássico. Tem um estilo. É por isso que os arquitetos estão buscando essa inspiração. Você entendeu? E a arquitetura, ela acaba entrando... Tem muitas cores, né? Muita. E o artesanato. É colorido. O artesanato é riquíssimo. Dá vontade de você trazer aquelas peças. Eu pensei em vestir preto. Tanta coisa bonita. Eu pensei em vestir preto, mas quando eu lembrei do colorido tudo, eu disse, não vou de verde. E é exatamente essa história, né? Que a gente... Sobretudo aquela cúpula da igreja do sangue derramado, né? Então, o catolicismo dele é diferente ou a igreja protestante é ortodoxa? É diferente, ortodoxa, né? A igreja... Desde 1054, oficialmente, questão de domínio, de influência da igreja ocidental. Na oriental, eles não aceitaram. Super formal, né? Já vi alguns filmes retratando isso. São bem parecidos, bem próximos. E, ultimamente, tem tido mais diálogos já. Já teve o encontro do Papa com os patriarcas e já teve encontros no Vaticano. Mas é católico, ortodoxo? É católico, ortodoxo, né? Ortodoxo, é. Não é obediência. Não. Não, ele é cristão. Ele é cristão também. Ele não tem obediência ao Papa. Então, ortodoxo, ele quer dizer que é a doutrina correta. Mas conservador. Ortodoxo, quer dizer... Quando você vai na Terra Santa, você também vê muitas... Ortodoxo, quer dizer a doutrina reta, correta, sem vias extras. Mas é aquela que vai, que é a mais completa. Ele quer dizer isso. É aquela que não saiu da linha. Muitas coisas como referência na arte, não é, Padre? Inclui dança, música clássica. Literatura. Literatura, né? Doutor Ebs, que é esse clássico que encanta o mundo todo. Com certeza, as pessoas que querem mergulhar um pouco na vida russa, devem ter também uma referência de Doutor Ebski e outros autores famosos. Doutor Ebski, né? Como começou, então, foi uma aula e foi, assim, lindíssima, que nós terminamos chorando de tanta emoção. Falando nisso, teve agora uma competição recente, né? Que o Brasil foi representada através do Bolshoi e o Mampiauiense ficou entre as três finalistas, viu? É, tem uma parceria muito grande com Santa Catarina. É, Santa Catarina é uma cidade que tem uma parceria, Joinville, que tem uma parceria. Então, é muito presente, muito forte a história do balé aqui no Brasil e no mundo. Então, eu acho que Moscou deve ser, na minha opinião, Moscou deve ser uma cidade nessa região a ser visitada por último, porque compreenda, a gente tem uma compreensão maior através do início de São Petersburgo e a gente choca menos, porque é tudo muito diferente e muito bacana. Falando na literatura, Padre, eu li Crime e Castigo duas vezes, né? Por sinal, recebi um presente de uma amiga nossa, a Cristina Miranda e o Freitas, que estiveram na Rússia. E aí ela perguntou, o que você quer que eu leve? Eu digo, não, eu estou tentando, ainda não concluí ou sequer iniciei. E as bonequinhas não trouxeram, não? Não, eu quero colecionar livros em todas as línguas, né? Eu digo, ah, traz um livro em russo, ela trouxe. Eu convido a você aí conosco. Nós vamos ano que vem, agosto de 2018, nós vamos novamente fazer esse roteiro e você é convidado a vir conosco, né? E mais pro leste europeu também, não só Rússia, como... Letônia, Estônia, a própria Escandinávia, que é belíssimo. Como só o Pedro, Letônia, Estônia, Stalin, aquela região maravilhosa. Mas com certeza eu te falo, é muito diferente a Rússia e vale a pena demais. Vale sim, vale a pena. Direto da Sacara, então, falando de arte, cultura, viagens, além de decoração e ambientação. E hoje a gente conversou com a Lenita e o Padre Luiz Eduardo sobre esse destino especial e único que é a Rússia. Obrigado, bom te ver aqui, viu, Lenita? Obrigada a você. Até a próxima viagem, não é? Até a próxima.